Show de ofertas antes da Black Friday Americanas.com Olá meus amores, estamos de volta sim, mais uma vez com vídeo de pesquisa de preços Lojas Americanas No vídeo de hoje você confere uma seleção especial de eletrodomésticos, móveis, celular, utilidades domésticas e muito mais Se você gosta desse tipo de vídeo, a gente tem vídeo a qualquer momento Com a melhor seleção de produtos para você e para a sua casa, novidades, pesquisa de preço, promoção, achados com ofertas do dia Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho Fono elétrico 10 litros Oster de R$ 355,64 por R$ 302,29 em uma vez no cartão de crédito R$ 10,35,56 Cabeceira Lady para cama box Salteiro Bremol de R$ 280,00 por R$ 252,00 em uma vez no cartão de crédito R$ 12,23,33 Asperador e soprador de água e pó 10 litros VAP de R$ 312,40 por R$ 249,92 ou em 10 de R$ 31,24 Painel extensível para TV até 60 polegadas Leme de R$ 449,99 por R$ 284,99 em 12 de R$ 23,74 Processador de alimentos Viva Philips Valida de R$ 399,49 por R$ 319,59 em 10 de R$ 39,94 total R$ 399,49 Aparelho de jantar 12 peças Harmony Alianza de R$ 206,90 por R$ 186,21 em uma vez no cartão de crédito Lojas americanas Eletrodomésticos Pugão Eletrolux 5 bocas Glass Bivolt de R$ 2.099 por R$ 1.784,15 em uma vez no cartão de crédito Fritadeira elétrica sem óleo Air Fryer 3,5 litros Mondial de R$ 361,34 por R$ 317,97 em uma vez no cartão de crédito Ou você pode parcelar em 10 vezes Forno elétrico convecção Oster 30 litros de R$ 689,90 por R$ 551,92 em uma vez no cartão de crédito Ou você pode parcelar em 10 por total de R$ 689,90 Kit com dois travesseiros NASA Alto Luxo Dual Flex de R$ 256,52 por R$ 225,73 em uma vez no cartão de crédito Painel pra TV até 60 polegadas Êxito de R$ 999,99 por R$ 651,99 em 12 de R$ 54,33 Jogo de panelas inox 4 peças Brava Fundo Triplo Tramontina de R$ 453,90 por R$ 408,51 em uma vez no cartão de crédito Jogo de frigideiras 2 peças Turim Tramontina de R$ 120,78 por R$ 78,10 em 3x de R$ 26,03 sem juros Utilidades domésticas lojas americanas pra você Conjunto de pratos para sobremesa Alianza Encanto 6 peças de R$ 99,90 por R$ 89,91 em uma vez no cartão de crédito Painel pra TV até 60 polegadas Alaska de R$ 719,99 por R$ 450,99 em 12 de R$ 37,58 São as melhores ofertas pra você Conjunto de facas para churrasco Tramontina Inox 4 peças de R$ 115,49 por R$ 70,00 em 3x de R$ 23,33 Chaleira Tramontina em aço inox com fundo triplo Cabo Preto de R$ 168,61 por R$ 151,74 em uma vez no cartão de crédito Jogo de panelas Tramontina Turim Antiaderentes 10 peças de R$ 328,00 por R$ 305,04 em uma vez no cartão 10 de R$ 32,80 total R$ 328,00 Mesa de escritório para ti Office AM Decor de R$ 259,90 por R$ 215,71 em uma vez no cartão de crédito Aqui você encontra móveis para o seu Home Office Jogo de panelas Tramontina Brava Baquelite 4 peças de R$ 690,11 por R$ 641,80 em uma vez no cartão de crédito Show de ofertas antes da Black Friday Americanas Forno elétrico Black Decker 9 litros de R$ 259,90 por R$ 228,71 em uma vez no cartão de crédito Liquidificador Philips Valita Pro Blend com 6 lâminas de R$ 214,90 por R$ 207,90 em uma vez no cartão de crédito 5 velocidades e copo 3 litros Kit forno elétrico 10 litros e panela elétrica de arroz Oster de R$ 399,90 por R$ 351,91 em uma vez no cartão de crédito Aspirador de pó vertical 2 em 1 Clean Speed Vap de R$ 244,03 por R$ 214,74 Móveis, decoração, utilidades domésticas, tudo para você e para sua casa, lojas americanas Aparelho de jantar 20 peças Malva Encanto Alianza de R$ 246,90 por R$ 222,21 Deixe aqui nos comentários a sua dica de produto para os próximos vídeos E o nosso vídeo continua Cabeceira Casal para Cama Box Estufada RPM Móveis R$ 144,48 em uma vez no cartão de crédito Edredom dupla face Matelacé Royal Santista de R$ 187,50 por R$ 165,00 em uma vez no cartão de crédito Deixe o seu gostei para ser recomendado no próximo vídeo e a gente agradece Cafeteira Italiana Inox 6 xícaras café expresso R$ 74,83 de R$ 24,93 Conjunto Bistrô Imes com duas banquetas rosas de madeira de R$ 1,054 por R$ 843,20 Em uma vez no cartão de crédito Móveis, decoração para sua casa Lojas americanas antes da Black Friday Painel para TV até 60 polegadas Aurora de R$ 559,99 por R$ 359,99 em R$ 12,29,99 Kit travesseiro Downy, penas de ganso, duas peças de R$ 144,90 por R$ 127,51 em uma vez no cartão de crédito Processador de alimentos Britânia All-in-One, duas velocidades mais pulsar de R$ 269,00 por R$ 231,34 em uma vez no cartão de crédito R$ 10,26,90 total R$ 269,00 Smartphone Motorola Moto G7 Play R$ 699,00 em 12 vezes de R$ 58,25 sem juros Ferro de passar a vapor Britânia de R$ 75,90 por R$ 65,27 em uma vez no cartão de crédito Crédito 3 vezes de R$ 25,30 total R$ 75,90 Os melhores achados antes da Black Friday PVC como casa, sanduicheira e mini grill Multilaser de R$ 231,80 por R$ 194,71 em uma vez no cartão de crédito 9 de R$ 25,75 Aparelho de jantar 20 peças Freedom All-in-One, de R$ 315,90 por R$ 284,31 em uma vez no cartão de crédito Painel para TV até 60 polegadas Laís de R$ 749,99 por R$ 499,99 em 12 vezes de R$ 41,66 Conjunto Bistrô Cairo Mesa e duas banquetas de R$ 249,90 por R$ 224,91 em uma vez no cartão de R$ 5,49,98 em total R$ 249,90 Conjunto de panelas 5 peças Solar Tramontina de R$ 1.199,88 por R$ 799,90 em 10 de R$ 79,99 Americanas, show de ofertas antes da Black Friday para você Essa foi a nossa pesquisa de preço, a gente volta aqui no canal a qualquer momento Sempre com os melhores achados, as melhores ofertas de lojas diversas para você Muito obrigada pela companhia, deixe o seu gostei, ative o sininho Recomende para quem gosta desse tipo de conteúdo e deixe aqui nos comentários a sua dica de produto Para os próximos vídeos, estamos aguardando! Obrigada, até a próxima!